MÚSICA 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 Estou aqui na Haram Barbearia e vim mostrar pra vocês vários cortes lindos e divinos. Entrou uma menininha agora e saiu aqui assim, ó. Gente, eu fiquei apaixonada. Acho que eu vou começar a cortar um cabelo assim também. Já vou pedir a minha mãe. Então agora vamos lá. Lembrando, o endereço vai estar passando aqui embaixo pra vocês virem conferir de pertinho. Vamos lá que eu tô muito ansiosa pra ver esses meninos arrasando. Estou aqui com o tio Júlio e o Lucas. Tio Júlio, qual foi a inspiração nesse corte? A inspiração que eu usei foi o corte da nova tendência, que é um corte desfiado, desconectado, com uma tesoura de dente e uma franja um pouco alongada. E do lado uma máquina dois, bem baixinho, pra dar um destaque no cabelo em cima. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Tio Júlio, o que você está fazendo no cabelo de Miguel? No cabelo de Miguel não tem muito o que fazer, até porque é um cabelo que já está basicamente já preparado. Então nós vamos fazer só a base, acrescentar um pezinho que está necessitando e aqui em cima um pequeno toque e depois também um pouco de pomada. A gente vai fazer esse detalhezinho, levantar o topetinho dele, pra aí a gente poder obter o resultado final, que é acrescentar o topetinho do Miguel. Eu sempre vejo que tem esse negócio que faz o desenho assim, o meu pai tem, é engraçado, porque ele fica espetão. E a gente já termina o programa aqui com o Miguel e o Tijênia. Obrigada pela... Volta dessa parte. Aí meu pai sempre usa, aí fica espetão. E eu já vou terminando por aqui, agradeço por deixar eu gravar o programa aqui. Eu vou voltar aqui sempre quando tiver novidades novas. Com certeza. Muito obrigado a você também. Assim, né? Podem contar comigo que eu vou vir gravar. E eu já termino o programa por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E ó, quem quiser vir aqui deixar o seu filho lindo, como o Miguel está ficando. E vários outros, o Lucas, o outro Miguel, o Xará. Ficaram lindos, saíram daqui. O telefone deles vai estar aparecendo aqui embaixo. Então vem, tchau! Ficaram lindos, saíram daqui.